Música Eu tinha um sonho, um sonho de poder plantar a matéria-prima para fazer o melhor chocolate possível. Era um sonho que eu carregava desde o começo, desde quando aos 17 anos eu comecei a fazer chocolate. Eu tinha muita curiosidade de saber de onde vinha o cacau, quais eram as suas cores, os seus sabores. E realmente há sete anos atrás, quando surgiu a oportunidade de comprar essa fazenda, que o nome já me encantou, Dedo de Deus, e o cacau, o nome científico dele é Teobroma Cacau, que é Alimento dos Deuses, eu encontrei realmente uma união, né? Uma união entre o nome da fazenda, entre o produto, né? Na verdade a fazenda não tinha nem um pé de cacau. Tínhamos ali um milhão e duzentos mil metros quadrados à beira de uma represa linda, né? Uma terra com a aparência da mão de Deus, de uma mão assim, né? E realmente foi amor à primeira vista. Foi ali que eu entendi que a gente ia realizar, não só eu, mas nós todos aqui da Cacau Show, iríamos realizar o nosso sonho. E foi então um trabalho, nesses últimos sete anos, um trabalho muito importante, de preparar a terra, de preparar a propriedade, de escolher os tipos genéticos de cacau para a gente plantar os nossos hoje 53 mil pés de cacau, porque a gente tinha a expectativa, como tem até hoje, estamos materializando a expectativa, da gente fazer um produto, da gente escolher um cacau de qualidade, de sabor, de alta produtividade. Então, enquanto o Brasil tem hoje, em média, por hectare, 500 quilos por hectare, não chega a 500 quilos, nós fizemos essa fazenda com a expectativa de colher 3 mil quilos por hectare, ou seja, seis vezes mais a média do Brasil. Já estamos na primeira colheita, após sete anos do cultivo das árvores, a gente já está tendo a primeira colheita e a nossa expectativa já está em 1,7 toneladas, 1.700 quilos por hectare de cacau seco colhido. Então, isso mostra que nós estamos num caminho muito certo, muito sério, porque o nosso principal objetivo não é só a autossuficiência do cacau, porque, aliás, a gente vai precisar de muitas, de milhões de árvores para dar conta da grande produção da Cacau Show hoje, que são mais de 20 milhões de quilos produzidos de chocolates por ano. Mas o que nós queríamos com essa fazenda era conhecer mais sobre o cacau, para assim a gente poder dividir esse conhecimento com os outros produtores. E é por isso que nós temos também um jardim clonal com mais de 50 variedades diferentes de cacau, que pode resistir a todo tipo de interpéries e de pragas. Então, mais do que uma fazenda, é um laboratório a céu aberto que nós temos hoje em dia. Tem sido uma aventura deliciosa conhecer mais profundamente esse produto tão relevante, porque hoje em dia, no mundo todo, as pessoas consomem o grão, a semente do cacau. E nós temos feito uma viagem muito importante tentando descobrir os subprodutos que o cacau pode oferecer. Não só a semente, mas também o mel de cacau, a geleia de cacau, o níveis de cacau, enfim, a própria casca do cacau pode fornecer insumos para fazer nhoque, fazer pizza. Então, esse é um produto que tem muito ainda a ser descoberto. Estamos trabalhando com muita paixão, com muito amor, com muita ciência para a gente fazer com que esse produto seja cada vez mais sustentável, não só para o meio ambiente, mas sobretudo para as pequenas famílias que são produtoras de cacau, não só no Brasil, como também em todo o mundo. Enquanto o mundo começa a falar de from bean to bar, desde o grão até a barra, nós aqui na Cacau Show vamos desde a árvore, desde a planta, from tree to store até a loja. Por quê? Porque nós temos uma paixão muito profunda pelo nosso consumidor. Nós temos uma paixão muito profunda por aquilo que nós fabricamos. E é muito lindo, é muito divino poder ir desde a terra, de plantar o produto até levar experiências incríveis para o consumidor e poder contar para ele toda essa história de como é feito esse produto tão desejado, mas que por vezes ele não é bem tratado, eu diria até, por algumas fazendas na África, por exemplo, onde se fala de trabalho escravo, de mão de obra escravo, de trabalho infantil. Nós, na nossa fazenda, procuramos tratar os nossos colaboradores, temos 20 colaboradores porque temos muita tecnologia. Ela foi toda pensada para ser pleno sol, para que nós tenhamos a distância entre as árvores, onde o caminhão pode passar para colher todo o cacau. Então ela foi toda planejada para ser uma fazenda de alta performance e de alta produtividade, para que a gente possa ter o máximo possível de mecanização, mas sempre com a mão de obra, sempre com o toque humano, assim como aqui na Cacau Show, que nós fazemos chocolate sempre com acabamento humano, também o cultivo do nosso cacau não podia ser de maneira diferente. Então nós plantamos as árvores, nós colhemos o cacau, depois nós fermentamos o cacau de 5 a 7 dias, e nós temos aí um momento muito importante, onde os aromas do cacau são desenvolvidos, é muito importante que essa fermentação seja feita com parâmetros muito científicos, muito exatos. Depois nós passamos para a secagem do cacau, que fazemos isso ao sol, que é a melhor forma que tem. Então nós secamos esse cacau, para que a gente possa então levar para a próxima fase, onde vem aqui lá do Espírito Santo, de Linhares, vem aqui para a fábrica em Tapevi, e nós vamos então torrar esse cacau, achar a temperatura e o tempo certo para conseguir tirar daquele produto, daquela variedade genética do cacau, a sua melhor performance de sabor, de aroma e de experiência para os nossos consumidores. Então a gente passa a fazer a conchagem, depois o cacau está pronto, torrado, moído, junto com leite e açúcar, e temos então o nosso chocolate delicioso, que vai ser entregue aí nas mais de 2.350 lojas em todo o Brasil. Então essa é a história da nossa querida fazenda Dedo de Deus, uma história de acreditar que é possível numa área que não tinha uma grande tradição da plantação de cacau, que é Linhares, Espírito Santo, mas que a cada dia a mais se transforma, aliás, é a primeira área do Brasil a ter um DOC, um certificado de denominação de origem controlada e garantida. Então nós estamos realmente fazendo história e nós temos certeza que com esse trabalho sério e com muita ciência nós vamos poder inspirar, graças não só ao trabalho científico, mas sobretudo a nossa paixão pelo cacau, nós vamos poder inspirar cacauicultores, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. E aí